E agora nós estamos no Falcão Espumas e Colchões, nós queremos mostrar a você como ter um sono muito gostoso e claro que um travesseiro de muita qualidade, uma linha sensacional, vale muito a pena dormir num travesseiro desse, né Lu? Isso, são os travesseiros da Fibrasca, travesseiros lavável em máquina, porque eles passam por um processo de impermeabilização, fazendo assim com que a centrifugação seja por igual pra secagem total do produto. Certo, então eu posso lavar esse produto que ele vai continuar novinho, assim, cheiroso, fresco, não é verdade? Muito bom, esse aqui é um travesseiro Kids e ele tem um diferencial que eu posso ajustar o tamanho dele. Isso, você vai tirando o enchimento dele, tá? Pra ficar a altura ideal pra que a criança possa dormir confortavelmente. Muito bom, e esse aqui? Esse é um outro produto também, um lançamento, que tem o tratamento Frost Gel, que dá a sensação de frescor. Quer dizer, é um produto diferenciado, né? Isso. Bom, e quando você tem um travesseiro desse, aliás, tem quase 40 opções aqui pra você escolher, claro que você vai encontrar a mais desejada. E esse aqui? Esse é um produto, né? O protetor impermeável, que quando você investe num produto desse, um travesseiro de linha alta, é interessante que você proteja também contra suor e tudo mais. Muito bem, então você aproveita também. Agora, se você quer uma promoção, tem também, não é verdade? Isso, são os colchões, tá? A densidade 20, pra suportar até 70 quilos. O preço dele, 198. Se você vier retirar na loja, 178. Olha só o preço caindo aqui pra você, então tem que aproveitar. Qual o endereço? Presidente Kennedy, 639. Tem estacionamento, né? Estacionamento conveniado em frente. Telefone? 3232 3044. Falcão, espumas e colchões. Vem você também.